A nossa equipe de reportagens veio até o Tiro de Guerra 05-010, porque na próxima segunda-feira o TG irá promover a última seletiva para os atiradores que irão compor o quadro efetivo 2022. Nós conversamos com o subtenente Davi, ele que é diretor aqui do Tiro de Guerra da cidade de Paranavaí, que tem mais informações. Todos os jovens que foram selecionados na seleção geral, considerados aptos, passarão pela última fase da seleção para o serviço militar, que nós chamamos de seleção complementar. Nessa fase, nós teremos aí, nós temos cerca de 270 jovens que comparecerão ao TG agora no dia 17, na segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã e se estendendo até a tarde, até o final da tarde, por volta das 16, 16h30. O jovem que está nessa situação, ele recebeu um e-mail informando a data de apresentação que ele deve cumprir essa etapa para o serviço militar. Então, o TG estará aqui de portas abertas para recebê-los todos nesse dia 17, na próxima segunda-feira, e o jovem vai passar a assinar a relação ali para ele ter registrado ali que ele passou nessa fase. É importante que ele tenha passado nessa fase para evitar que ele tenha algum comprometimento no processo para o serviço militar dele, no processo de seleção. Vale lembrar que no dia da última seleção, é importante que os atiradores já estejam com o RG e o CPF em mãos para assim realizar a seletiva. Com imagens de Adriano Rodrigues, repórter Rodrigo Lucas, para o Paranavaí em Destaque.